Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Público pela nossa TV Nazaré. Dom Alberto está na Assembleia Regional dos Bispos, aqui no nosso Regional Norte 2, e posteriormente irá a uma reunião também em Brasília, a causa dos textos litúrgicos, do qual ele faz parte de uma comissão, e por isso mais uma vez nós estamos aqui para falar a todos vocês daqueles temas que dizem respeito à nossa vida de fé. Falávamos nos programas passados sobre a direção espiritual, direção espiritual como esse processo importante de acompanhamento no qual as pessoas ao descobrirem que sozinhas não podem realmente caminhar e muitas vezes precisam realmente de ajuda do ponto de vista espiritual, existe essa possibilidade que a Igreja dá de um acompanhamento da parte de sacerdotes religiosos e religiosas que portanto podem nos acompanhar no que dizem respeito ao processo de descoberta e de vivência da nossa fé. E por isso falávamos das várias possibilidades, como se fazer, como escolher o diretor espiritual e como de fato, e o que falar na direção espiritual, a importância da direção espiritual, o projeto de vida espiritual que cada um de nós é convidado a poder fazer para que dessa forma então nós façamos um itinerário que nos comprometa na nossa própria vida. Nesses programas agora nós iremos falar sobre o estudo do documento 104 da CNBB, depois de termos falado sobre direção espiritual do ponto de vista mais prático pessoal para nós, iremos falar agora de um ponto de vista mais prático pastoral, que é este documento 104 da CNBB, que fala paróquia comunidades de comunidades. Os bispos tiveram a oportunidade de poder trabalhar sobre esse tema, já a causa do documento de Aparecida, em que se falava da proposta do discipulado, missionariedade e como essa dimensão do discipulado e da missionariedade podem influenciar e podem ser vivenciadas nas nossas comunidades de uma forma prática. Não somente se entender missionário, não somente se entender um discípulo, mas como ser e viver esse discipulado, essa missionariedade, sobretudo nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E a partir do documento de Aparecida, foi-se então delineando projetos pastorais que pudessem se adequar à proposta dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Daí nasce uma reflexão sistemática no que diz respeito a como ver hoje as nossas paróquias. Como nós podemos ver as nossas paróquias do ponto de vista de sua estrutura, mas sobretudo da sua eficácia na evangelização. Os bispos, no ano passado, propuseram este encontro, fizeram uma reflexão. Foi lançado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aquilo que nós chamamos de um documento da cor verde, que são documentos de estudo para que depois possam ser revistos e oficializados como os documentos oficiais da CNBB. E esse trabalho foi feito por um ano. Nossas paróquias foram estudando e meditando sobre o sistema de paróquias e de comunidades. A partir daí, a CNBB novamente se reuniu este ano, no mês de maio, e a partir daí aprovaram o documento final, a redação final, que agora nossos bispos do Regional Norte 2 estão estudando, estão reunidos na Conferência Episcopal, aqui na cidade de Belém. Todos os nossos bispos e bispos prelados também, nas nossas prelasias, estão reunidos para o estudo deste documento. No primeiro momento, como é que funciona esta Assembleia? Esta Assembleia é feita uma vez ao ano, logo após a Assembleia Geral, que acontece agora em Aparecida. Depois, eles estudam a temática do documento, a temática que foi sugerida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na CNBB. E depois de refletirem de uma forma individual como bispos, no segundo momento da Assembleia, são convidados os leigos e todos os organismos pastorais e de comunidades ligados à CNBB, que depois estudam este documento e, de uma forma mais ampla, eles aplicam aquela temática da Conferência Episcopal para as diversas realidades pastorais em todo o nosso regional. Para explicar como funciona um regional, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é dividida em vários regionais, ou seja, em várias reuniões de dioceses, que se chamam, portanto, regionais. No nosso caso aqui, que compreende 12 estados, Pará e Amapá, então nós formamos o que pela CNBB é chamado de Regional Norte 2. E assim, na geografia do Brasil, também se divide a geografia e a organização da CNBB nos diversos regionais no Brasil. Regional Sul, por exemplo, Regional Sudeste, Regional Noroeste e assim por diante. No nosso caso, nós pertencemos como Arquidiocese de Belém e as regiões aqui do Pará e Amapá, justamente dentro do Regional Norte 2. Nós estamos vendo, portanto, que esse estudo que foi feito pela CNBB, portanto, sobre paróquia, comunidade de comunidades, documento 104 da CNBB, está nos dando uma proposta de como vermos as nossas paróquias hoje. Do ponto de vista prático, nós poderíamos pensar, nós crescemos numa paróquia, nós nos entendemos uma paróquia, nós vamos à missa todos os domingos, mas quem sabe, nós não sabemos toda a engrenagem pastoral que está dentro de uma paróquia. O que de fato é uma paróquia além das missas? O que de fato é uma paróquia além das atividades que se fazem, que muitas vezes nós podemos acompanhar ou não, do ponto de vista sacramental, por exemplo, o batismo, a eucaristia, nós estudamos e nos preparamos para a primeira eucaristia, e, portanto, nós temos catequeses, mas também uma paróquia tem uma abrangência de atividades que vão muito mais além do ponto de vista doutrinário, vão do ponto de vista social também, vão do ponto de vista econômico, ou seja, onde nós podemos ajudar determinadas realidades também, do ponto de vista social, em nossas dioceses, em nossas comunidades, e, portanto, uma paróquia realmente é uma engrenagem de tantas realidades bonitas que nos ajudam a podermos ser mais cristãos. E daí, então, a CNBB lança uma proposta de poder refletir sobre como vermos as nossas paróquias hoje. O que é, portanto, uma paróquia? É isso que iremos refletir sobre esses encontros em que nos falam, então, daquilo que é, de fato, uma paróquia. Este documento da CNBB, documento 104, começa, portanto, falando, na introdução, da necessidade da conversão pastoral, processo de transformação. Para nós que trabalhamos dentro das pastorais, dos grupos, dos movimentos, ou até mesmo, por exemplo, você que vai à missa aos domingos, na sua paróquia, e você percebe todo o trabalho e a estrutura que você encontra, leitores, padre e coroinhas, depois as pessoas que acolhem, os grupos que estão com camisas iguais, nossas guardas, todas essas pessoas que trabalham, nós que trabalhamos dentro dessas realidades, no documento se propõe, na introdução, que há uma necessidade de uma conversão pastoral, processo de transformação. Ou seja, não ficarmos somente nas atividades que muitas vezes até se podem perder, porque automáticas não nos dão a possibilidade de abranger um espaço, de abranger uma realidade que ajude o Evangelho a chegar aonde ele precisa. Mas é claro, para que eu possa chegar com o Evangelho aonde ele precisa, para que eu possa catequizar, para que eu possa viver como um padre, um sacerdote, para que eu possa falar de Deus, é necessário um instituto que eu me reveja. Ou seja, como é que eu estou? O que faço? Como eu penso a Deus? Como eu vivo a experiência de Deus? Quando fazemos essas perguntas, nós dizemos então que sempre entramos nesse processo de conversão pastoral, processo de transformação. Vamos nos transformando constantemente. Mas é uma transformação que não é por um período, porque talvez o próprio fato hoje de pensarmos numa aplicação da realidade de Aparecida, do documento de Aparecida e da Assembleia de Aparecida para hoje vivermos de uma forma mais eficaz, porém naquele período não. Essa conversão pastoral é uma conversão permanente, uma conversão integral. Não também de um aspecto, ou num determinado tempo, ou num aspecto, mas de uma forma integral, ou seja, que abrange não só do ponto de vista espiritual, mas sobretudo do ponto de vista social, político, econômico, como nós podemos ser referência de Deus. tudo em base àquilo que o documento nos fala de uma conversão pastoral. Depois nós estamos vendo a revitalização da paróquia, ou seja, na introdução se fala já dessa novidade da revitalização paroquial, papel fundamental na evangelização. A evangelização, portanto, ela tem prioridade na vida de uma paróquia. Quando você vai em uma paróquia e ali você vê as dinâmicas litúrgicas, ou a própria liturgia, as propostas de inscrições para a primeira Eucaristia e para a Crisma, e tantas outras iniciativas, são em base a uma necessidade de evangelização. Na paróquia nós encontramos a realidade de evangelização. Por isso, então, já na introdução do documento, se fala desse papel fundamental da paróquia na evangelização. Daí a paróquia se descobre uma realidade de comunidades. Nós temos várias comunidades ligadas à vida da paróquia. E daí vem o título do documento da CNBB, Paróquia Comunidade de Comunidades. Depois o documento continua falando que uma paróquia é aquela que deve ser fiel aos ensinamentos e ao que nos transmite o Vaticano II. Todos nós sabemos, tivemos aqui, as oportunidades em falarmos do Conselho Vaticano II, quando foi celebrado os 50 anos no ano da fé. E nesse ano da fé, celebrávamos os 50 anos do Conselho Vaticano II e os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. Daí nós podemos perceber que a Igreja, no Conselho Vaticano II, teve a oportunidade de se expandir. E expandindo-se, ela, portanto, chegou aquilo que, de fato, é a necessidade de sempre nos revermos para que a evangelização seja mais eficaz. Mas é claro, ao mesmo tempo que nós nos adequamos aos desafios, às realidades que a modernidade, ou a pós-modernidade nos propõe, mas nós devemos ser fiéis à proposta da doutrina que o próprio Jesus Cristo nos transmitiu por meio dos apóstolos e também aos ensinamentos da tradição da Igreja que são confirmados pelo nosso Conselho Vaticano II. Daí, nós vemos que, a partir daí, se vê a tarefa urgente de transformar nossas paróquias em comunidades de comunidades. Iremos continuar falando sobre este documento que nos dará algumas curiosidades sobre a vida de uma paróquia, como deve ser uma paróquia, e aplicá-la, sobretudo, na sua vivência como paroquiano, com certeza, da paróquia do qual você pertence. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a estrutura de uma paróquia a partir do documento 104 da CNBB Paróquia Comunidade de Comunidades, como uma proposta de reestruturação de nossas paróquias para uma eficácia maior da evangelização. Revermos as estruturas de nossas paróquias significa, antes de tudo, podermos rever aquilo que nós somos hoje, a influência das paróquias na vida espiritual, na vida de fé e até mesmo na vida social de algumas realidades, para que, dessa forma, então, nós possamos entender o quanto que a paróquia é importante nesse processo de evangelização que nós somos convidados a poder viver. Falávamos na introdução do documento. É o mesmo documento que, durante esta semana, os nossos bispos do Regional Norte 2 estão estudando juntamente com todos os organismos das pastorais existentes e, por isso, nós, em comunhão até mesmo com a Assembleia dos Bispos aqui no nosso Regional Norte 2 da CNBB, nós, então, estamos também rezando para que esta Assembleia, esta reunião seja de fato e continue sendo inspirada pelo Espírito Santo. Nossos bispos, portanto, na Assembleia de Aparecida, neste ano, falavam e continuavam falando sobre o que diz respeito à paróquia Comunidade de Comunidades. Falávamos que o documento inicia com essa introdução falando sobre a necessidade da conversão pastoral integral e permanente, sendo fiéis ao Conselho Vaticano II, tendo, de fato, bases para entender, antes de tudo, como estrutura, que a paróquia é uma comunidade de comunidades. Depois, nós vimos que toda comunidade, toda comunidade encontra sua inspiração naquelas comunidades que o próprio Jesus fundou por meio dos apóstolos na força do Espírito Santo. O documento começa com uma fundamentação bíblica. Isso é muito importante. Por que ela é importante? Tudo o que nós fazemos na igreja tem um fundamento bíblico. Ou seja, quando nós pensamos na doutrina católica cristã, pensamos tendo como fundamento a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. Dessa forma, ver o Novo Testamento e já a possibilidade de entendermos que já no Novo Testamento se encontram bases de primeiras comunidades, é interessante, até mesmo curioso do ponto de vista histórico, nós percebermos e entendermos. Quer dizer que a paróquia, portanto, há essa fundamentação bíblica, já existiu uma estrutura de comunidade no Novo Testamento. Portanto, como eram essas comunidades no Novo Testamento, essas comunidades primitivas, essas primeiras reuniões de cristãos que já se organizavam para poder celebrar a Eucaristia e assim por diante. Portanto, toda comunidade encontra a sua inspiração naquelas comunidades que o próprio Jesus Cristo fundou por meio dos apóstolos na força do Espírito Santo. Voltando agora para as nossas paróquias, para que a renovação paroquial ocorra a partir de Cristo, é preciso revisitar o contexto e as circunstâncias nas quais o Senhor Jesus estabeleceu a Igreja Primitiva. Você pensar hoje numa paróquia com toda a sua estrutura do ponto de vista pastoral, do ponto de vista de grupos, do ponto de vista litúrgico, catequético, bíblico, me faz pensar a necessidade de revermos aquele contexto onde nascem as comunidades primitivas fundadas pelos apóstolos. Daí então, o documento fala que o objetivo do documento é identificar elementos bíblicos que permitam iluminar o entendimento da paróquia como comunidade de comunidades. Olha aqui o desafio de podermos encontrar na Sagrada Escritura os fundamentos daquilo que diz respeito à paróquia como comunidade de comunidades. Daí vamos revisitar portanto, esses textos a partir do documento 104 da CNBB. daí nós vamos vendo já a figura de Israel. A figura de Israel. Israel, a comunidade era a base da convivência. Então, no tempo antigo agora, nós iremos percorrer essa fundamentação histórica bíblica que vai nos ajudar a compreender hoje também as nossas paróquias até interessante para você que está nos assistindo como é que nasce do ponto de vista histórico como nós entendemos do ponto de vista histórico toda a formação de comunidade que hoje nós formamos na igreja. Antes de tudo estamos vendo essa fundamentação bíblica e na fundamentação bíblica nós vamos ter a figura de Israel. Israel que era tinha como base de convivência a própria comunidade. Não se viam as pessoas isoladas os grupos não eram isolados mas os grupos na realidade do povo de Israel eram verdadeiras comunidades. Nela estava a proteção das famílias e das pessoas a garantia da posse da terra e a defesa da identidade. Olha só que interessante o sistema de comunidade na época de Israel do povo de Israel do povo antigo escolhido por Deus na comunidade se vivia a proteção das famílias das pessoas garantia de posse da terra e defesa da identidade. Então a comunidade era uma forma pela qual eu me encontrava uma forma pela qual me sentia protegido uma forma que uma possibilidade que eu tinha de poder entender-me parte de um todo parte importante de um corpo. Daí nós vamos ver que no tempo de Jesus a política do império o sistema religioso imperial estava enfraquecendo e desintegrando a vida comunitária. Estamos aqui vendo do ponto de vista político econômico que o império com aquilo que estava fazendo na época de Jesus comprometia a unidade das comunidades comprometia a unidade das cidades. Jesus encontrou portanto essa realidade uma realidade desafiadora onde se corria o perigo de desintegração de fragmentação das comunidades. Os impostos aumentavam a ameaça de escravidão crescia e por isso as famílias se fechavam nas suas próprias necessidades. Muitas pessoas ficavam sem ajuda e sem defesa e isso portanto acabava influenciando no que diz respeito à vivência religiosa dessas comunidades. O fechamento era reforçado pelo sistema religioso. Dar a herança ao templo era abandonar os pais enfraquecendo o quarto mandamento a força da comunidade. Então significava que estava comprometendo até do ponto de vista de fé naquele período essa realidade política econômica na qual então se percebia que até mesmo na religião também se estava enfraquecendo do ponto de vista da sua fé. Por vezes a lei de Deus era usada para legitimar a exclusão Deus deixa de ser a imagem de amor e de misericórdia do tempo dos profetas. Vocês estão vendo uma realidade na qual Jesus presenciou uma realidade na qual Jesus viveu onde ele foi uma resposta para esse período. Daí então nós vamos vendo o que? Que o reino de Deus para que pudesse ser manifestado era necessário ultrapassar os limites da pequena família e se abrir para uma comunidade uma família de famílias. Olha aqui já estamos vendo o nosso tema paróquia comunidade de comunidades a partir do contexto histórico político religioso do povo de Israel no qual se entende também os mecanismos para a vivência de hoje. Isso significava que este enfraquecimento no que diz respeito à carga tributária no que diz respeito ao próprio enfraquecimento também da economia e da própria existência de identidade das pessoas como membros de uma comunidade ao enfraquecer-se viu portanto a necessidade de se poder agrupar mais ainda no que diz respeito à identidade de uma família em relação a outra família. Daí se vê a necessidade de ultrapassar os limites da pequena família e se abrir para a comunidade. Jesus dá o exemplo quem é minha mãe quem são meus irmãos quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão minha irmã e minha mãe. Jesus portanto alargou o horizonte da família. Olha só agora trazendo hoje para as nossas paróquias. Se uma paróquia é comunidade de comunidades significa que nós podemos ser igreja não somente na nossa realidade paroquial não somente no espaço físico de nossa paróquia mas podemos também ser igreja nós podemos ser paróquia ultrapassando esses limites paroquiais e dessa forma e dessa forma então isso significa para nós que Jesus era o retrato vivo de Deus portador da boa nova para todos sobretudo para os pobres. Daí meus irmãos e irmãs se percebe a nova experiência que essas pessoas fazem de Deus. Como fazem uma experiência nova de Deus? Sentindo que Deus está cada vez mais perto delas. muitas vezes nós podemos considerar que nossas paróquias se não tomam cuidado podem se tornar apenas centros que não alcançam a real necessidade das pessoas que muitas vezes estão longe daquele centro ou da nossa área paroquial. Isso significa dizer que se nós não encontramos mecanismos que possam ajudar a alargar e ultrapassar ultrapassar esses limites como as pessoas que moram lá no limite paroquial em relação a uma outra paróquia vão também se beneficiar com os sacramentos com a evangelização e assim por diante. Então significa que nós precisamos nós precisamos rever essas situações a partir da boa nova que Jesus nos transmitiu a partir daquilo que nós podemos encontrar na própria experiência das comunidades apostólicas na época de Jesus. Meus irmãos e irmãs nós estamos portanto comentando sobre o documento 104 da CNBB paróquia comunidade de comunidades o mesmo documento que também os nossos bispos do regional Norte 2 nesta semana estão estudando e uma forma de estarmos em comunhão com eles então nós estudamos todos juntos para que assim ao chegarem com as novidades que o Espírito Santo irá lhes conceder nas discussões em todo o planejamento pastoral para o nosso regional que de fato nós possamos encontrar um terreno fértil para que essa palavra de Deus ela possa crescer sempre mais. vamos conceder portanto esta bênção para você para que dessa forma nós saibamos também ser paróquias nas nossas famílias sermos paróquias em todas as realidades onde nós nos encontramos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém